Olá, tudo bem com você que nos acompanha aqui no IGTV, no YouTube, no Despertar Quântico? Então hoje eu estou falando diretamente de Alicante, na Espanha, no final da turnê quântica. Fico muito feliz aqui, foram cinco países, levando conhecimentos, transformação. Já estamos agendando uma nova turnê maior no próximo ano, então é uma alegria estar percebendo a ressonância que tem esse conteúdo que é exatamente possibilitando as pessoas a despertarem para acessar o seu incrível potencial. Então todo esse trabalho que eu compartilho amorosamente, de todo o meu coração com você que nos acompanha, exatamente para que você desperte, para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja uma pessoa empoderada. E aí eu vou, então, fazer a reflexão de hoje e depois nós fazemos o comentário. Exercite a criatividade, fique mais tempo com você, para que sua criatividade seja nutrida e possa desabrochar. O ato de criar algo novo é uma ação que requer uma abertura para o desconhecido, para o inusitado. Então, a questão da criatividade, eu fico imaginando que a criatividade é algo que traz um tempero para a nossa vida. Só que muitas vezes, o que é que emperra a nossa criatividade? A maior entrave da criatividade é você viver com a mente preocupada com o passado, ou preocupado com o que vai acontecer no futuro. Então, não tem como você sair nada de novo quando a sua mente está simplesmente preocupada com aquilo que você conhece. Então, criatividade, criar. Então, quando você fala a palavra crise, eu costumo falar isso, a palavra crise, quando você tem o S de crise, fica cri. Então, esses momentos de crise, são momentos que estimulam muito a nossa criatividade. Claro que tem pessoas que só olham para o problema. Então, o que é que acontece? Não cria nada. Porque ela só olha para o que já conhece. Então, a criatividade é um convite para você olhar para aquilo que você nunca viu. É o convite para você olhar para o novo. E aí você me pergunta, e onde é que está o novo? O novo está dentro de você. Nós somos, nessa perspectiva do despertar quântico, é importante que você entenda que você é um ser vibracional. Você é energia. Onde você coloca a sua atenção, ali está a sua energia. Então, se você coloca a sua atenção no passado, em problemas, sua energia está ali. E você, eletromagneticamente, vai se conectar a essa possibilidade no futuro. Por isso que as pessoas, ciclicamente, repetem programas de negatividade que não querem, porque elas não percebem que estão, são elas mesmas que estão conduzindo a sua vida para aquilo que não querem. No entanto, quando nós temos consciência disso, nós vamos, ao invés de parar, de estar preso no passado e no futuro, nós vamos ficar mais tempo no presente. Então, esse trabalho que eu fiz aqui na Europa, foi uma das coisas que nós praticamos muito, muitas meditações, muitos exercícios, para que você entenda que o novo, onde está o processo criativo, é no agora. É no agora, quanto mais tempo a gente fica no agora, você vê a sua mente como se estivesse desabrochando. É como se você estivesse criando as condições para que o seu cérebro floresça. Ou seja, são muitas células nervosas, são bilhões, mais de 100 bilhões de células nervosas que estão ali à sua disposição para criar algo novo. Mas aí você tem que mergulhar nesse vazio, o chamado vazio quântico, é exatamente esse território onde as possibilidades existem. Por isso que a física quântica é chamada da física das possibilidades. Então, convidar a pessoa a ser criativa, convidar a pessoa a viver mais no agora, é a pessoa se libertar dos canteúdos repetitivos e observar que a sua essência está nesse estado presente. É onde você pode se conectar ao desconhecido, ao novo, porque as pessoas estão querendo que a vida delas mudem, mas elas estão focadas sempre nos mesmos problemas, ou seja, estão obtendo sempre os mesmos resultados, e ficam reclamando porque a vida não muda. Não é possível a vida mudar se você não se convida a entrar no modo criativo. E o modo criativo é que é a ousadia, é que é a coragem de você olhar para você, se você mergulhar dentro de você, de expressar a sua gratidão todos os dias pela vida que tem, pela vida que você recebeu, pela vida que você desfruta e se preparar para encarar a jornada mais desafiadora, que é a jornada do autoconhecimento, que é a jornada onde você vai saber, vai em busca de você, do mistério que você é, que é o mistério também de viver. E isso requer coragem, isso requer a capacidade de se reinventar. Por isso eu convido você a fortalecer-se nesse caminho do despertar, para que todo dia você possa injetar um ânimo novo na sua vida, de forma que você possa se inspirar e fazer a diferença no mundo a partir de uma vida que tenha um propósito interior, você podendo se conectar à sua missão, você possa tocar não só o coração, o seu próprio coração, mas o coração das pessoas que estão ao seu redor. Desperte-se! Na próxima semana teremos mais um Despertar. Se quiser nos acompanhar todos os dias no Despertar Quântico, veja as informações que estão em algum lugar desse vídeo. Um grande abraço e em breve estarei de volta aí no Brasil. Despertar Quântico